Oi gente, tudo bom com vocês? Começando a semana e começando com novidades. Olha que logo vai estar disponível no site lá da Shopee e ou comigo pessoalmente. Então, vou mostrar pra vocês. Esse aqui serve pra aquelas bonequinhas Litt Doll, né, de 18 centímetros. É assim, ó. Vem o conjuntinho, é um kit, tá? Um conjuntinho assim. Um conjuntinho assim. Uma toalhinha de banho com capuz. E uma necessaire assim, gente. Olha que bonitinha aqui atrás. Antes de ir com um nylon, né, aqui. Assim, ó. E aqui fica transparente. Tem nessa cor. Tem esse aqui que é no rosa. Né, a toalhinha. As sainhas. O conjuntinho. No amarelinho, que é a toalhinha. O conjuntinho. O outro conjuntinho. E a necessaire. E... No verdinho. Que é esse aqui, ó. Que é a rainha da Minnie. Olha, gente que fofo. Com a blusinha. Põe a mão na frente. Vai dar pra ver? Não, né? Esse aqui. A toalhinha com capuz. E a necessaire. Gostou? Já curta, comenta e compartilha. E aí? E aí? Obrigado.